O que é o Johnny X? O que é o Johnny X? O Johnny X é um caçador de recompensas, não se importa com nada, ele nem segue, ele nem é escravista ou racista e tem a cara toda, de um lado pelo menos, derretida. Então são várias marcas muito presentes, que é muito reconhecível o Johnny X. Ele fez bastante sucesso durante os anos 70, durante os anos 80. Inclusive é interessante que o Joel Lansdale, ele faz aqui uma introdução, espero que isso aqui esteja na versão nacional. E ele fala como gostava do Johnny X e tinha uma visão do Johnny X como se fosse Weird West. Weird West, que é aquele velho West cheio de criaturas, de questões de tecnologia, steampunk e essas coisas. E aí quando o John Lansdale, ele assume o personagem, vai reler todos esses 20 anos de Johnny X, né? Ele está principalmente nos anos 70 e depois dos anos 80 ele vai perdendo força, inclusive mandam até ele para o futuro nos anos 80. Mas ao ler essa trajetória, principalmente a inicial, clássica, ele percebe que o Johnny X na verdade é um personagem bem típico do Wester. Ele não tem nada dessas criaturas, magias ou super tecnologia retrô. E é bem interessante essa descoberta que ele tem, porque para mim também eu tenho essa percepção. Embora não tenha lido o Johnny X clássico e fiquei com vontade. Tem a ópera gráfica, acho que vou lançar dois encadernados grandões com essas primeiras, muitas primeiras histórias. São antes do ônibus, mas são dois ônibus numa caixa, acho que vale a pena ir atrás, super difícil de encontrar. Mas enfim, essa é a visão do Johnny X, esse é quem é o Johnny X. E aí o John Lansdale, ele assume nos anos 90 um momento onde o Johnny X não tem nenhuma mensal. E acaba que ao longo dessa década ele faz três minisséries com a mesma equipe criativa. Aqui a gente tem o Timothy Truman, que é o desenhista Timothy Truman, que eu vez ou outra falo como gosto do desenho dele. Principalmente nesse momento da Dark Horse e Conan, que ele participa bastante. E o Sam Glesman, que é o arte final, e o Sam Parson, que é o colorista. São essas quatro pessoas que vão se reunir ao longo dos anos 90 em três minisséries. As minisséries são essa Chugan Mojo, Riders of the Worm and Such e Shadow West. E, bem, edições de... são cinco, cinco e três edições, né? Cada uma das minisséries. E elas têm essa característica mais de puxar para o Weird West. Mais de puxar para um velho oeste com elementos fantásticos. É, bem... sabe, a releitura, ela me remeteu justamente a Preacher, em alguns momentos. Pelo tipo de sarcasmo que o Lansdale quer ressaltar no John X. O John X, definitivamente, não é um Tex, definitivamente, não é um John Wayne. Ele vem desse western mais sujo. Talvez um western justamente da década de 70, onde as coisas não são mais tão dicotômicas. Assim, o próprio personagem, ele é um vilão. Ele é um anti-herói. Porém, a forma como ele aparece, a forma como ele desenvolve as relações que ele tem, até a questão de confiança, nos aproxima, né? Aproxima ele, na verdade, a um ideal de herói. Ok, ele mata e tal. Ele não se importa com as pessoas que se impõem contra ele. Mas, ele tem um senso de justiça, é um senso de companheirismo ou de confiança que não dá para caracterizar ele como um vilão. Ele é simplesmente um cara com uma cara derretida, num lugar muito ruim, que vai fazer de tudo para sobreviver. Mas, não passar os outros para trás. Esse é um grande elemento. Olha só um pouco da arte. A arte, ela se mantém, né? Porque é a mesma equipe criativa, com pouca mudança, se a gente for analisar. E essa primeira história, ela é movida principalmente pela vingança. O X promete matar o assassino de um amigo que ele acaba fazendo. Na verdade, ele é muito ruim de amigos, porque sempre que alguém se aproxima dele, essa pessoa acaba morrendo. E ao longo dessas cinco edições, a gente tem, acho que, os elementos mais básicos do Wester. A gente tem a cidade, que é bastante corrupta, o cerco de povos indígenas contra militares, o tema do circo se misturando com o vendedor de elixir. E é nesse vendedor de elixir que é inserido o fator sobrenatural dessa história. De forma ainda bastante pontual. Bastante pontual. Existe o elemento sobrenatural, que é legal, que é interessante, mas ele é mais sutil. Mais sutil comparado à segunda edição. A segunda minissérie, que é essa Riders of the War and Such. Que, bem, basicamente, vai ler... Quem assistiu O Ataque dos Vermes Malditos, embora não é o mesmo tipo de verme, mas ele tem uma criatura fantástica atacando uma sociedade. Bem, toda coisa é bizarra. O Jonah X chega num local isolado de tudo, praticamente no meio do deserto, onde ele é uma comunidade voltada para a cultura. Então, pessoas chegam lá para cantar músicas, ganharem prêmios. Bem bizarro. E nesse local que existe esse ataque desses vermes. Além disso, tem pessoas com armaduras, para proteger, para não ser alvo do próprio Jonah X ou de qualquer outra pessoa. Essas armaduras à prova de balas, que são elementos muito característicos desse Wild West. Isso aqui é quase um... Ou remete ao steampunk, embora nesse momento específico não tem nada, né? É uma tecnologia mais dura. É só uma armadura. Bem, a violência é bastante proeminente. Eu acho que o grande elemento desse segundo... Dessa segunda história, além da participação do Oscar Wilde, uma picheção bem interessante, eu desafio vocês a descobrir onde que ela está, do Hip Hunter e do Cale Carson falando que a gente está no mesmo universo da DC, é que nessa revista, olha só, deixa eu tentar achar uma imagem desse verme maldito que aparece. É que a gente tem um mechafe, na verdade. O Lansdale, ele leu Ataque dos Vermes Malditos, olha só, o bichão que fica no subterrâneo, e misturou com quadrilha de sádicos. E junta essas duas coisas. Na leitura, não estou querendo dar spoiler, mas na leitura vocês vão entender qual que é a referência. Bem, e a terceira história, por fim, é a história mais fraquinha, tanto em desenho quanto em roteiro. Aqui a gente tem um elemento estranho, mas ele não é tão proeminente. O próprio Jonah X, ele acaba sendo salvo na cidade, de ser enforcado por um anão pistoleiro de circo, que leva ele para o circo, né? Para o Jonah X ficar lá, talvez até trabalhar por lá. Mas o Jonah X vê que uma mulher indígena está sendo abusada sexualmente, resolve salvar. E é nesse momento que a revista vira uma perseguição do Jonah X, tentando salvar essa indígena, e ele sendo perseguido pela quadrilha dos circenses. Existe um elemento mais sobrenatural, que também é pontual, é que essa mulher, o filho dela, ela é meio urso, meio humano, é bem bizarro, bonitinho, ela dá de mamar para uma criança que tem o corpo de humano, mas a cabeça e as patas de urso, a gente vai descobrir lá para o último quadrinho, o que que isso representa. Porém, esse elemento é quase um MacGuffin. Ele não é importante, ele não tem tanto impacto assim. É mais essa perseguição, os circenses tentando perseguir o Jonah X, e muito tiroteio, pessoas morrem a todo momento. É uma história violenta, mas é uma história bem legal. Quem quer ler um pouco do Jonah X depois disso, isso aqui foi todos os anos 90 dele, além de algumas participações na DC, depois, bem, no programa que eu vou fazer com o Rafael, que provavelmente já foi ao ar, quando esse vídeo for ao ar, vocês vão ter mais detalhes sobre o Jonah X. Enfim, esse foi Jonah X, o omnibus do John Lansdale, que vai ser lançado, ou que já foi lançado pela editora Panini, e que traz Jonah X na década de 90. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o chapéu do preço do Facebook, me sigam no Instagram, na roupa para o quadro, onde falam sobre filmes e séries, todos os dias com resenhas novas, ou quase todos os dias. Tem também o link da Amazon, qualquer compra o link da Amazon, ajuda muito o canal. O Jonah X provavelmente vai estar na Amazon, e tem o Fortaleza Quântica, que é o podcast, onde eu e o Rafael, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, tem vários convidados. Ficou muito em recomendações, essas recomendações acabam tornando os episódios atemporais. Procure Spotify, Courage, ou qualquer outro agregador de áudio. E uma coisa que acabei não falando, mas essas histórias, duas delas já foram publicadas no Brasil, uma na revista Vertigo, da Editora Abril, e depois outra na Metal Pesado, no formato minissérie. Enfim, vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo episódio, até mais, e bons quadrinhos.